Música 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 Tu é da galera, da volada, traz o mouse de gelada, e a festa vai morar E a galera, e a galera fica Ei, 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 ei Quando dá, 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 quando dá Tremi, 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 e a gente vai tratar de ver, a galera da volada, essa fissada vai dizer Tremi, 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 e a gente vai tratar de ver, a galera da volada, essa fissada vai dizer Tu é da galera, da volada, traz o mouse de gelada, e a festa vai morar Tu é da galera, da volada, traz o mouse de gelada, e a festa vai morar E a galera fica Ei, 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 vai Tchau.